Olha, esse vídeo tá quentinho, saiu agora! Grande negócio fechado pelo Flamengo. Eu vou dizer pra vocês, o Flamengo tá uma máquina de negócios. A parada tá azeitada. Eu vou trazer pra vocês o que o Flamengo fez. Gabriel Barbosa provoca a nação rubro-negra. Eu encaro, encarei como uma provocação barata. E vou trazer detalhes importantes pra vocês. Tudo isso a partir de agora aqui no meu, no seu, no nosso canal. Gustavo Henrique dando choque. Aciona o sino da notificação pra todos os vídeos. Inscreva-se aqui embaixo no botãozinho vermelho. E vem comigo nação rubro-negra porque tem muita coisa pra gente debater, pra gente comentar. A partir de agora aqui no meu, no seu, no nosso canal. Gustavo Henrique dando choque. É sempre um prazer que se renova estar por aqui trazendo as informações. Domingão, pra você que me acompanha, pra você que tá ligado. Preste muita atenção. Fábio Massa Heredian já planeja estratégias contra a altitude da Libertadores. E o Flamengo vai viajar pra Santa Cruz de la Serra no jogo contra o Bolívar. Subindo pra La Paz somente no dia da partida, na parte da tarde. Essa aí já é uma decisão do Flamengo. O jogo no dia 24 de abril. Então o Flamengo partindo, viajando no dia 22, na segunda-feira. E ficando em Santa Cruz de la Serra. Até porque Santa Cruz tá apenas a 600 metros acima do nível do mar. Contra os mais de 3.500 de La Paz. Então uma estratégia muito bem montada pelo Flamengo. Já vem sendo montada várias estratégias, afinal de contas. Pra que o Flamengo possa ter um bom rendimento na altitude. E essa aí com certeza é mais uma grande estratégia. Mais um grande plano do Flamengo. Então todos estão de parabéns. Flamengo trabalhando. É o que eu falo do conjunto. É o que eu falo da união. É o que eu falo da junção. O Flamengo junto é muito mais forte. E todo mundo trabalhando em prol do Flamengo. As coisas ficam ainda melhor. Então é muito importante que realmente todos estejam imbuídos ali. No mesmo objetivo. No mesmo destino. Pra que o Flamengo possa conseguir superar os seus adversários. E por falar em superar adversários. A Fergie divulgou as finais do Campeonato Carioca. E o primeiro jogo acontecerá no sábado. Dia 30 de março. Às 9 horas da noite no Maracanã. O horário que pegou agradou a galera. Mas você sabe o que é isso? É por causa do calor. Eu acho até melhor. Eu acho só que podia ser às 19 horas. 21 horas eu ainda acho bastante tarde. Acho que podia ser um pouco mais cedo. Mas de qualquer forma. Não é um mau negócio. E esse jogo também sábado. Visa refrescar o Flamengo. Que joga na terça-feira pela Libertadores na Colômbia. Então assim. É muito próximo. É pouco intervalo. Então essa medida visa que o Flamengo possa estar mais próximo ali. Ter mais tempo para poder viajar. O jogo domingo. O Flamengo não teria espaço. Jogaria domingo já tendo que jogar na terça. Então na Colômbia ainda. Então é difícil. Seria difícil. Mas dessa forma acho que fica bem legal. Fica bem aprazível para o Flamengo. Essa situação. Então está todo mundo de parabéns. Agora deixa eu falar aqui. Sobre esse engraçadinho. Desse Gabriel Barbosa. Nós trouxemos ontem aqui. A informação de que o Palmeiras. Está de olho. Na contratação do jogador. Está de olho que ele assine o pré-contrato. Assim que puder. Vocês sabem. Eu não posso achar coincidência. Um negócio desse. Eu acordo e me deparo. Eu vou dizer para vocês. Eu vou até mostrar aqui. Para que vocês não achem que eu sou maluco. Para que vocês não achem que eu estou. Que eu estou doidão. Eu acordo e me deparo com essa postagem do Gabriel Barbosa. Duas Palmeiras. Depois de tudo que foi falado ontem. Isso aqui é o que? Eu já falei. Eu não gosto de me envolver em polêmica. Mas Gabigol. Tu está de sacanagem? Tu está de palhaçada com a cara do torcedor negro, rapaz? Não pode ser outra coisa. Que não seja uma provocação barata com o torcedor do Flamengo. O assunto saiu ontem e hoje uma postagem dessa. Que fizesse outro dia. Que botasse até outra. São várias fotos aqui. São várias. Que fizesse outra e botasse de cara. Agora. Logo a da Palmeira. De cara. Ah, meu irmão. Isso aí é brincadeira. Isso aí. Isso aí eu vou dizer para vocês. Isso aí é provocaçãozinha barata. Provocaçãozinha barata. Vou dizer para vocês. Isso aí é beira-pilantragem. Vou ser muito sincero falando com vocês. Já há um mês sem Gabriel Barbosa jogar. Um mês sem Gabriel Barbosa jogar. Então eu vou ser muito sincero. É uma parada que me irrita, mas irrita de verdade. Mas, assim, cena dos próximos capítulos. Vamos em frente, que a trave vem, gente. E eu continuo aqui e vou dizer para vocês. É impressionante como a diretoria do Flamengo é a máquina quando diz respeito a dinheiro. Vocês acreditam que o Flamengo fechou um novo patrocinador, cara? E dessa vez, eu achei um negócio, assim, incrível. O Flamengo acertou um patrocinador para o Meião por 10 milhões de reais, meu amigo. Cara, você acertar um patrocinador para o Meião por 10 milhões de reais, mas é muita coisa, cara. Eu acho, assim, incrível. Se a gente pegar... Deixa eu pegar minha maquininha aqui. Olha, a nota é massa. Abriu mais junho, julho. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezenove. Se tu pegar 10 milhões... 1 milhão e 100 no Meião. Eu estou falando no Meião. Eu não estou falando manga. Eu não estou falando nada disso, não. Então, para mim, é assim, é uma quantia, é um patrocínio exorbitante para o local que é. Para mim, é incrível o que o Flamengo conseguiu fechar. Gustavo Oliveira, turma do marketing, está todo mundo de parabéns. E outra, é uma grande marca, Zé Delivery, é uma grande marca que não para de crescer. Todo mundo que quer pedir a sua gelada hoje vai pedir no Zé Delivery. Até eu que resisto ainda, sou um pouco tradicional, gosto de pegar o casco, levar lá no bar e tal. Gosto de tomar um chopp no balcão. Até eu que sou dessas práticas, não posso deixar aqui de dizer que o Zé Delivery hoje é uma realidade absoluta no mercado. Para mim, Zé Delivery hoje é realidade absoluta. Então, eu estou muito impressionado com o resultado alcançado pelo Flamengo. Rapaziada, moçada, está de parabéns. O pessoal trabalhando duro, trabalhando pesado. E agora vai ter que pensar para o ano que vem já. Porque não tem mais onde enfiar patrocínio no Flamengo. O Flamengo está com todos os seus espaços publicitários lotados. A camisa do Flamengo ultrapassa os 200 milhões. A camisa uniforme do Flamengo, né? Ultrapassa os 200 milhões. Super valorizado. Não se tem mais o que falar. Não se tem mais o que dizer. Então, está todo mundo de parabéns. Todo mundo que ajuda. Todo mundo que trabalha. E isso aí é o Flamengo. É o que o Landim fala. E falou para mim na entrevista do estádio. Gustavo, vamos lá, lança o projeto oficial que você compra o terreno. Não tem um parceiro não. Tem dez parceiros. Todo mundo vai querer ser alguma coisa. Todo mundo vai querer estar no projeto. E o que o Landim fala é que ele tem completa razão. Completa razão. É perceptível isso aí. Dá para a gente notar o quanto que isso aí vai acontecer de verdade. Não tem jeito. Vai acontecer. É muita gente querendo estar próximo. É muita gente querendo participar. Qualquer momento eu volto com muito mais notícias do Flamengo. Tamo junto. Valeu, nação rubro-negra. Até a próxima.